Oi, pessoal. No próximo dia 7 de setembro, a campanha Fora Bolsonaro vai realizar manifestações contra o governo em todo o Brasil. Essas manifestações já estão convocadas há mais de um mês. Fazem parte de um calendário de retomada das lutas contra esse governo genocida nas ruas. Acontece que os apoiadores do Jair Bolsonaro e o próprio presidente também convocaram mobilizações de apoio ao governo para o mesmo dia 7 de setembro. Diante disso, se instalou um debate. É correto ou não manter as manifestações da oposição no 7 de setembro diante da hipótese de algum tipo de enfrentamento? Nós, do PSOL, defendemos a manutenção, a realização e o fortalecimento das manifestações contra o governo no dia 7 de setembro. Eu quero colocar aqui algumas razões para isso. Em primeiro lugar, porque elas são justas. O Brasil vive uma crise sem precedentes. São milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, assolados pela fome, pela inflação, mais de 600 mil vidas já perdidas na pandemia do novo coronavírus. Um governo que sabotou a luta contra essa pandemia. Portanto, elas devem acontecer. Elas são justas. Elas são legítimas. Em segundo lugar, porque essas mobilizações buscam também disputar o sentido do 7 de setembro. O verde e amarelo, a bandeira do Brasil, a data nacional, não são propriedades privadas do bolsonarismo. Nós temos que disputá-las. O 7 de setembro é parte dessa disputa simbólica. Em terceiro lugar, porque há 27 anos é realizado, no 7 de setembro, o Grito dos Excluídos, que é uma mobilização de movimentos sociais que busca chamar atenção para a desigualdade, para a exclusão a qual o nosso povo é submetido há séculos. Portanto, não realizar nossas manifestações seria não realizar o tradicional Grito dos Excluídos, que acontece sempre no 7 de setembro. Quarto, e não menos importante, porque nós não devemos recuar ao primeiro sinal de ofensiva dos nossos adversários. A retomada da luta de rua nos últimos meses foi muito importante para aprofundar a crise do governo Bolsonaro, para ampliar a rejeição da sociedade a esse governo. Se nós recuamos agora, nós recuaremos até o fim, porque é o primeiro sinal de fraqueza os nossos adversários vão se aproveitar para tentar avançar e ocupar terreno na disputa que nós travamos hoje na sociedade pela derrubada do governo. Por isso o dia 7 de setembro é um dia tão importante para a gente reforçar as manifestações de rua, defender a democracia, defender o Brasil, defender o emprego, defender a vida e manter essas mobilizações, fortalecê-las, é parte da luta por um outro Brasil. É claro que eu respeito quem está com medo, quem está preocupado. Mas tenho certeza, os movimentos sociais, os partidos que estão organizando essas manifestações são responsáveis. Nós vamos cuidar da segurança das pessoas, não vamos incentivar nenhum tipo de confronto com os bolsonaristas e vamos cobrar das autoridades proteção aos companheiros e companheiras que forem às ruas dizer fora Bolsonaro. Dia 7 de setembro a gente se vê na rua, pessoal.